A CIDADE NO BRASIL 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 O domínio dos visitados foi absurdo. Os golos da formação de Viseu acabaram por aparecer naturalmente, 2 a 0 ao intervalo, ao resultado que se ajustava ao desenrolar dos acontecimentos e que tranquilizava os homens da casa. Na segunda parte, a tónica do jogo manteve-se, mais posse de bola para o Viseu 2001, com a totalidade dos atletas visitados a terem possibilidade de participar no jogo. Hugo Pardal e Caldeira acabaram por se estrear a marcar na presente temporada. Releve-se que neste segundo período de jogo, mais 4 golos acabariam por acontecer, 3 para o Viseu 2001 e 1 para a formação de Valter Mendes. Valter Criotto, aos 22 minutos, viria a fazer o 3 a 0. Hugo Pardal Valter Criotto, aos 22 minutos, viria a fazer o 3 a 0. Valter Criotto, aos 22 minutos, viria a fazer o 3 a 0. Valter Criotto, aos 22 minutos, viria a fazer o 3 a 0. Valter Criotto, aos 22 minutos, viria a fazer o 3 a 0. Valter Criotto, aos 22 minutos, viria a fazer o 3 a 0. Valter Criotto, viria a fazer o 4 a 0. O resultado final de 5 a 1 para o Viseu 2001 reflete a distância entre estas duas equipas, a formação de Rui Almeida com adições de subida e a equipa de Valdecâmbra, que ocupa, nesta altura, o último lugar da tabela classificativa. A equipa de arbitragem não teve qualquer influência no resultado, exibindo-se quer técnica, quer disciplinarmente, em muito bom plano. Na próxima jornada o Viseu 2001 desloca-se à guarda, Derby Beirão que irá opor os dois primeiros classificados, Lameirinhas é o primeiro da tabela classificativa com mais 2 pontos que o seu opositor, O Viseu 2001 é o segundo deste Campeonato Nacional de Futsal de 2ª Divisão Série A e pretende trazer da cidade da guarda um bom resultado. Em perspetiva, um grande jogo da futsal a não perder, já no próximo fim de semana.